Olá turma, como estamos? Vamos dar continuidade ao capítulo 2, cartografia de diversas formas de representar o espaço. O primeiro astro que vamos falar é sobre o sol, um dos primeiros referenciais de orientação utilizada pelo homem. Costuma-se dizer que o sol nasce a leste e se põe a oeste. Afirmação errada, pois o sol nunca nasce precisamente no mesmo lugar. O leste e oeste apontam para o lado do nascente e do poente. O sol sempre nasce a leste do local que nos encontramos e se põe a oeste. O leste apenas aponta a direção em que o sol nasceu, dificilmente é exato. Somente na primavera ou no outono é possível localizar com exatidão o leste. Então o leste e o oeste em relação ao sol é um ponto aproximado, podemos dizer assim, da onde aquele sol nasce e da onde aquele sol se põe. E é uma forma que os antigos utilizavam para se localizar. Então aqui está um exemplo de como se dá essa localização pelo sol. Então aqui está a leste, aproximada aonde o sol nasce, e aqui está o oeste, aproximadamente aonde o sol se põe. Orientação. Então nós sabemos que utilizamos diversas formas de nos orientar. Existem formas mais precisas e outras nem tão precisas assim. Então a orientação fornece informações próximas de um determinado local, utilizando pontos de referência próximo ao hospital, frente à padaria, etc. Os povos antigos se orientavam através de elementos naturais, astros como o sol, a lua e as estrelas. Os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais compõem a rosa dos ventos, importante instrumento na orientação. Então a orientação, como eu já havia dito para vocês, ela é feita de diversas formas, através de um ponto de referência. A minha casa fica do lado da padaria. Ou através de pontos antigos, de povos antigos que determinavam alguns pontos, como por exemplo a observação do sol, das constelações, da lua. E também tem uma outra forma que é através da rosa dos ventos e seus determinados pontos, que é o que a gente vai ver agora. Rosa dos ventos. A rosa dos ventos, ela vai ser dividida em pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Os pontos cardeais que a gente mais usa é o seguinte, norte, sul, leste, oeste. Esses são os pontos cardeais que vocês vão precisar muito durante esse bimestre. Então, norte, sul, leste, oeste. Professora, por que que o leste aí está para a letra E? Porque está em inglês. Por que que o oeste está com a O? Tudo bem, mas se estivesse em W também estaria uma referência aí em inglês. Ok? Para descobrir os pontos colaterais, o que devo fazer? Os pontos colaterais, ele vai ser uma junção dos pontos cardeais. Ok? Então, norte com leste, nordeste. Sul com leste, sudeste. Sul com oeste, sudoeste. Ok? Tudo bem até aí? Todo mundo está entendendo? Norte com oeste, noroeste. Então, assim vai se compor os pontos colaterais. E os subcolaterais? Os subcolaterais, a gente costuma não cobrar tanto, mas os subcolaterais podem se fazer da seguinte forma. Eu pego primeiro um ponto cardeal como referência e depois associo com os pontos subcolaterais. Exemplo, norte, nordeste. E aí, assim por diante. Outro exemplo aqui, sul, sudoeste. E assim sucessivamente. Polo magnético não é polo geográfico. Então, vamos diferenciar esses dois agora. O polo geográfico é aquele que a gente utiliza, aquele que a gente acabou de utilizar do norte. O norte geográfico é aquele que a gente conhece ali. E a bússola, aquele aparelhinho que a gente utiliza também para se localizar no espaço terrestre, ela tem um polo magnético. O que significa isso? O polo magnético, ele vai ser um pouco mais distante do que o polo geográfico. Aqui é o polo geográfico que a gente conhece, o norte que a gente conhece. E o polo magnético, ele é um pouco mais distante. É como se houvesse aí um distanciamento através daquela agulhinha da bússola do polo geográfico. O que significa isso na prática? Um exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte. Se eu for no caminho mais curto com a bússola, eu posso fazer uma compensação. Eu sabendo para onde fica a direção norte, eu consigo compensar. Agora, se eu for em lugares muito distantes com essa bússola, aí eu tenho que usar cartas náuticas, né? Para me localizar melhor e fazer alguns cálculos. Então, é essa a diferença desses dois pontos. Vamos agora estudar uma matéria muito importante que vocês vão utilizar durante vários anos na geografia. As chamadas coordenadas geográficas. Por que estudar? A compreensão dos sistemas das coordenadas geográficas é de extrema importância para a compreensão dos movimentos de rotação, aquele que a Terra faz em volta do seu próprio eixo, de translação, aquele que a Terra faz ao redor do Sol, dos fluxos horários que determinam os horários do nosso planeta, estações do ano e da localização no espaço geográfico. Agora nós vamos aprender as coordenadas geográficas em relação à localização no espaço geográfico. Mas, mais para frente, no capítulo, vamos aplicar em outras áreas também. Coordenadas geográficas. Definição. São linhas imaginárias em uma rede geográfica medidas em graus. Quem diga a localização precisa de um ponto qualquer na superfície terrestre. Então, as linhas horizontais. O que são horizontais? Vocês têm que lembrar de horizonte, aquelas linhas deitadas. As linhas horizontais são chamadas de paralelos. Aqui nós temos os paralelos, as linhas horizontais. As linhas verticais são chamadas de meridianos. As linhas verticais, as linhas de pé aqui, são os meus meridianos. Então, linhas imaginárias, elas são linhas imaginárias, paralelos e meridianos criados por cientistas. Qual o objetivo? Facilitar os estudos sobre a Terra. Então, vamos aprender agora o principal paralelo, vai ser a linha do Equador. O meu principal paralelo vai ser a linha do Equador. E o meridiano? O principal meridiano vai ser o meridiano de Gramsci. Então, o meridiano de Gramsci, que a gente vai ver mais para frente, que vai servir também para determinar os fusos horários, as horas do planeta. Então, o principal paralelo na horizontal, o horizonte, a linha deitada, é a linha do Equador. O principal meridiano é o de Gramsci, na vertical, uma linha de pé. Continuando aqui, paralelos. São linhas circulares imaginárias, traçadas paralelamente ao Equador, para o Norte ou para o Sul. Variam de 0 a 90 graus. Lembrando, quando elas vão variando, vão criando o nome de graus, ela vai ganhar um outro nome, que a gente vai ver daqui a pouco. Divide a Terra em hemisfério Norte e Sul. Possuem tamanhos diferentes. O Equador, os trocos e os circulares são os paralelos mais importantes, pois são indicadores de temperatura no planeta. Isso no final do slide eu vou estar explicando para vocês. Por quê? Porque eles também, como vocês podem observar aqui, são linhas na horizontal, está vendo? Então, eles também são paralelos, mas o principal paralelo é a linha do Equador. O paralelo, quando está em grau, ele vai indicar a latitude. Então, o paralelo é igual a latitude. Quando o paralelo está em grau, ele vai se chamar latitude. Então, aqui, como eu já falei para vocês, a linha do Equador, o principal paralelo, ele vai dividir o planeta em hemisfério Norte, setentrional ou boreal, e hemisfério Sul, meridional ou austral. Pode receber esses outros nomes também. Então, a linha do Equador, principal paralelo, lembrando, horizontal, linha deitada aqui, o horizonte, o meu horizonte, vai dividir em Norte, setentrional ou boreal, e Sul, meridional ou austral. Mas, precisamente, aqui nas nossas atividades, a gente vai se chamar de Norte e Sul. Então, a latitude em graus. Então, a latitude em graus, ela vai variar de 0 a 90 graus Norte e 0 a 90 graus Sul. Professora, quando eu for fazer o exercício, eu vou precisar de ter sempre até 90 graus? Não. Eu posso ter, por exemplo, até 60, 50, eu nunca posso passar de 90, porque é de 0 a 90 Norte e 0 a 90 Sul. Sempre na horizontal. Sempre essa daqui que está na horizontal vai ser a minha latitude, o meu paralelo. Vamos aprender agora na prática? Vamos supor que eu pedi para vocês descobrirem qual é a latitude M. Então, a latitude M, eu venho na letra M, eu sei que latitude é o paralelo em graus, ou seja, vai ser na horizontal. Então, eu vejo aqui o número 70. Outra coisa, eu coloco latitude, 70 graus, mas eu pego a linha do Equador, se está acima da linha do Equador, é Norte ou Sul? Norte. Então, é 70 graus Norte. Suponhamos que eu peço para você localizar a letra G. Eu venho aqui na letra G, como eu já sei que de latitude, ou seja, o paralelo em graus, vai ser também na horizontal, eu venho aqui nessa linha e vejo 20 graus. Se está abaixo da linha do Equador, vai ser Sul. Então, é G é 20 graus Sul. Vamos agora aos meridianos. São linhas semicirculares imaginárias que cortam perpendicularmente os paralelos e vão de um polo ao outro. Variam de 0 a 180 graus e dividem a Terra em hemisfério leste e oeste. Todos os meridianos têm a mesma medida e, por isso, convencionou-se, depois de muitas discussões, a escolha do meridiano 0, Greenwich, ou GMT, que poderia ser em qualquer meridiano do planeta. Cada meridiano possui o seu anti-meridiano, isto é, o meridiano oposto, que junto com ele forma uma circunferência. O anti-meridiano de Greenwich é chamado de LID, ou linha internacional da data, 180 graus, porque vai de 0 a 180, então o oposto do meridiano 0 vai ser o 180. Então, longitude, então o meu meridiano em graus vai ser a longitude. Meridiano, linha na vertical. Então, o meridiano de Greenwich, aqui a minha longitude de 0 a 80 graus, leste ou 0 a 80 graus oeste, vai ser dividido da seguinte forma. Leste, oriental ou nascente, oeste, ocidental ou poente. 0 a 180 graus, tá gente? 0 a 180 graus, não esqueçam. Eu errei aí um pouquinho, mas corrigindo 0 a 180 graus. A gente vai ver isso mais à frente aqui. Então, 0 ou 180 graus. Leste, oriental ou nascente. 0, 180 graus, oeste, ocidental ou poente. Então, aqui como eu falei para vocês, vai de 0 a 180 graus leste ou 0 a 180 graus oeste. A mesma pergunta. Professora, quando tiver um exercício, pode, é obrigatório ser até 180 graus? Não, só não pode ultrapassar os 180 graus, porque ele vai de 0 a 180 graus, tanto oeste quanto a leste. Então, aqui estão os meridianos, as linhas que eu expliquei para vocês na vertical. Aqui está o 0, que é o meridiano de Greenwich. Aqui vai até 180 graus leste e aqui até 180 graus. Ótimo, vamos fazer uma pequena atividade para ver se vocês entenderam. Então, suponhamos que eu pedir para vocês aí, na prova, onde está localizado qual a longitude da letra C. Então, a letra C vai ser 60 graus. Por que eu estou olhando assim e não assim? Porque eu estou pedindo longitude. Se é longitude, é meridiano. E se é meridiano, é na vertical. Então, 60 graus. E se é meridiano, eu vou ter que pegar essa linha como referência. Então, vai ser leste ou oeste. Então, nesse caso aqui, latitude, ou desculpa, gente, longitude, 60 graus, leste. E o A? O A aqui, eu vou ter o quê? Longitude, 60 graus, oeste. Ok? Vamos aplicar agora o exercício com latitude e longitude, como costumamos pedir em provas. Então, aqui, você, por exemplo, teria que achar a latitude e a longitude da letra J. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, a latitude é meu paralelo em graus. Então, se é latitude, a latitude é na horizontal, porque é um paralelo. O meu principal paralelo é a linha do Equador. Então, eu tenho que pegar essa linha aqui na horizontal para descobrir a minha latitude. E vir aqui, ó. J, 30 graus latitude. Se a latitude é norte ou sul, então eu tenho que ver, tá? Acima aqui. Então, a minha latitude vai ser o quê? 30 graus norte. Agora, J, eu quero o quê? A minha longitude, J, a minha longitude aqui de J vai ser 70 graus. Se a longitude é leste ou oeste. Então, 70 graus leste. Resumindo, latitude, norte ou sul, 90 graus norte até 90 graus sul. Longitude, leste ou oeste, 180 graus leste até 180 graus oeste. Mais uma outra atividade aqui para vocês. Então, esses pontos azuis, eu tenho que descobrir também a minha latitude, a minha longitude. Esse primeiro aqui, eu quero saber a minha latitude. Então, eu tenho que olhar aqui, ó, é 60 graus. Então, a minha latitude aqui vai ser o quê? 60 graus. Professora, como que eu sei? Eu sei que a latitude tem a ver com paralelo. É o paralelo em graus. Então, vai ser horizontal na horizonte. O meu principal paralelo é a linha do Equador. Se é 60 graus, o principal paralelo é a linha do Equador. 60 graus, norte, ok? Agora aqui, eu quero a minha longitude, é a minha linha na vertical. Então, eu já sei que a longitude, né, vai ser meu meridiano em graus. Então, vai ser na vertical, vai ser 130 graus. 130 graus o quê? Se é o meridiano tá aqui, vai ser leste. 130 graus, leste. Depois, vocês treinem em casa com esse outro exemplo aqui, ó. Aqui, vai ter um vídeo de discussão pra vocês. Fiquem bem ligadinhos. Vocês vão poder ver que é um resumo de tudo que eu expliquei. De uma forma divertida. Vamos falar um pouquinho agora sobre as zonas térmicas da Terra. A Terra é dividida em três zonas térmicas principais. Por que que existe essas zonas térmicas? Por causa do eixo de inclinação da Terra. Os raios solares, eles vão bater com maior intensidade na linha do Equador. De uma forma mais perpendicular nas zonas tropicais. E de forma mais lenta ou menos intensa nos polos. Por isso, nos polos, a gente tem as chamadas zonas polares. Que são zonas extremamente frias. E que vai ter dias. 24 horas aí que vão ser dias. E 24 horas que vão ser noites. Exatamente pelo seu eixo de inclinação e a questão dos raios solares. As zonas temperadas são aquelas zonas próximas aos círculos polares e aos trópicos. Eu vou ter as quatro estações do ano bem definidas. E vão ser zonas que, por exemplo, eu posso ter um clima mais frio ou clima mais quente. Dependendo próximo a qual linha dessa que eu vou estar. Além disso, eu tenho a zona intertropical. Que é a zona mais quente do planeta. Onde eu vou ter os climas aí muito mais quentes. Podemos dizer assim, por exemplo, clima tropical, clima equatorial. Por quê? Porque é aqui em que os saios solares batem com maior intensidade. Então, aqui só para reforçar. Através dos paralelos, nós também podemos delimitar as zonas climáticas da Terra. Lembrando que o principal paralelo é a linha do Equador. Mas nós temos outros. Como, por exemplo, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Seriam alguns deles. Então, zona intertropical da Terra. Lá de norte a sul. Então, vai pegar essa área aqui. De 0 graus até 23 graus. Zona temperada da Terra. De 23 até 66 graus. Essa área aqui. E zona polar. Vai pegar de 66 até 90. Professora, e o que isso interfere nos estudos de clima? Quando vocês forem estudar clima, vocês vão observar que vai precisar dessas zonas temperadas da Terra. Bem, gente. Por hoje é só. Continue estudando e até a próxima.